Sim, vamos que vamos! Domingão de início de Copa do Mundo e a cabeça do torcedor Vascaim está como? Confesso a vocês que a minha cabeça está muito mais ligada aqui do que em Copa do Mundo. Ansiedade por estarmos tendo novidades. Tivemos um agora à tarde, num jogador que o qual interessa a outros clubes brasileiros, inclusive no meio do campeonato ali nós tivemos o Botafogo quase fechando com o jogador e o Vasco está na mira do volante francésio, o qual eu quero contar para vocês, dar uma passada, explicar um pouco de quem é esse jogador. Quero falar a respeito também desse goleiro que está na capa aí, que o qual ontem foi jogado, isso vindo da mídia argentina. Um goleiro que é a terceira opção no Racing. Eu 99% acredito que esse goleiro, vocês podem ficar despreocupados, que não será o goleiro do Vasco, mas eu coloquei ali para ele estar explicando e mostrando para vocês quem é. Pedro Raul já teria definido o salário e até quando o Vasco vai tê-lo ali de cara no contato, a realidade é que Pedro Raul podendo ser anunciado a qualquer momento como novo jogador do gigante da colina. Pedro Raul que buscou até informações com amigos próximos, sabeu que era o Vasco. E há quem diga que ele perguntou a Felipe Barça, a gente sabe. Felipe Barça não apresentava um futebol de primeira linha, mas torcedor muito do Vasco, igual ele era. Ele torcia demais para o gigantesco da colina. E hoje meu amigo Anário, uma boa tarde a todos vocês que estão chegando. É domingo, é dia de tardezinha da colina com muita informação. Agora com a Copa do Mundo a gente deve estar passando esse horário de live para as 3 horas da tarde. Com muita informação e principalmente com aquele bate-papo com todos vocês. Que é o que? É ler comentários, é que vocês participem, dê a opinião de vocês. E naquela questão, um pouco de notícia, um pouco de comentário. O importante é que todos vocês têm vez aqui no canal. Para você aí que está conhecendo agora, se inscreve. Dê essa moral para o canal aí. Aperta esse joinha, gente. Olha, vocês não tem noção. O joinha ajuda muito o canal. Então olha, o que eu peço é vocês socarem o dedo nesse joinha aí. Não deixar de ter o dedo mesmo. Tem que ter o joinha que ajuda muito. Compartilhar nos grupos, chama geral para live. E bora lá, né? Passando aqui, dando boa tarde com vocês. Salve Luga. Salve meu amigo Marco Aurélio. Jair Tomneres, lá na Bahia. Tamo junto. Salve Ataí. Fala Ícaro. Boa tarde, meu amigo. Salve Vitor. Meus amigos Rafael Snyder. Aquele abraço. Santa Cruz, lá em Rio Grande do Norte. Salve Joana Belo. Um bom abraço. O Gilson, o Esperantinoppo. Salve Tiago Bastos. Tamo junto, Johnny. Vocês são demais. Salve Beline. Aquele abraço. Salve meu Xará Moraes. Alex Moraes, lá em Brasília. Aquele abraço. Vamos falar já já, meu amigo Logan. Salve Marrone Vascaíno. Aquele abraço. Gente, vocês é que fazem essa live sempre ser bacana. Gente, vamos começar, então, falando de um jogador que tá rolando aí na mídia. Vou botar na tela pra vocês. Já preparei aqui tudo pra vocês. Vamos lá? Pra vocês acompanharem comigo aqui na live. Deixa eu só jogar pra tela aqui. Vamos lá. Essa notícia que tá rolando aí, ela é de 2022, em junho de 2022. Mas Alex, por que você tá colocando isso? Porque, gente, o dono do Bordeaux acabou de confirmar a dois jornalistas, que eu já já vou falar o nome, que o Vasco quer o Francégio. E eu fui buscar a informação pra saber quem era Francégio. Quem é esse Francégio, Alex? E nós vamos ver aí ele, que foi revelado no Atlético Paranaense. É um volante que tem passagem pelo futebol, principalmente no futebol português. Tem muita moral lá. O pessoal gosta demais lá. E até, quem conhece Francégio, trata-se do treinador Abel Ferreira, do Palmeiras. Já já eu dou uma passada nos comentários da galera. Deixa eu só desmarcar esse comentário aqui, pra ficar mais fácil. Já já eu passo aí nos comentários. Vamos continuando ali. Então, ó, tá aqui a matéria, como fala do Botafogo, que essa matéria é de junho, mas é a que eu achei, pra gente contar, pra eu estar contando pra vocês quem é Francégio. Então, eu precisava de estar ali buscando informação. Então, ó, o novo alvo do Botafogo, novo alvo do Vasco hoje. Lembrando, parece que o Botafogo de novo e tem mais clubes interessados. É mais um exemplo de jogador que teve que sair do Brasil para ter o talão de atleta reconhecido. Francégio, volante, fez carreira em Portugal. Olha só, ele é natural de Mato Grosso. Um destaque aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês. Olha aqui. Francégio começou a carreira como volante, mas a passagem pela Europa o fez um jogador mais polivalente. No período de nove anos pela Europa, ele também fez as funções de meia e até centroavante. Justamente por isso, é um jogador que tem mais a oferecer com a bola nos pés. Francégio, além de marcador, meus amigos, tem um bom passo e até uma boa finalização. Quando ele chegou na França, olha aqui, ó, na França, vou até marcar aqui pra vocês, ó. Ele não jogou, o brasileiro jogou só como volante. E aí é porque o número dele lá na França, ele não tem um número tão alto de gols. É por isso, gente, que a gente não pode pegar o número, meu amigo Dilson Vascaíno, de qualquer maneira. Esse ali é Francégio, que o qual ele era até andarilho no Brasil e depois se tornou atleta e de alto nível. Olha, lembrando, ele é um camarada polivalente. O dono do Bordeaux confirmou o interesse do Vasco. Lembrando que o próprio Paulo Braques já prometeu vir com muitas novidades e até quem sabe com reforços. E Francégio pode pintar na colina o jogador que Botafogo e Companhia Limitada. Tem outros clubes também que estão afim do jogador que é polivalente, atua em muitas posições. Esse ali é o Francégio. Eu ali atualizando pra vocês, vou deixar ali um pouco pra vocês entenderem. Quem tá chegando aí agora, meu amigo Elisaldo, forte abraço, deixa aquele like. Araruama é muito Vasco, Marcão, tamo junto. Rodrigo Caetano sem chance no Vasco hoje. Salve, Juni Lima. Dilson, meu amigo. Manoel Antônio, boa tarde. Consegui pegar uma live, ó, viu? Obrigado, Manoel. A nossa live tem sido todos os dias às três. Salve, Wallace, tamo junto. Fala, Marco Aurélio. A Lela tá demais. Salve, Luiz Pereira, tamo junto. Santa Catarina, Marcos Leal, Soteudo, salve, Vinícius. Não tem nada de Soteudo no Vasco, não, hein? BH é muito Vasco, tamo junto. Salve, Lincoln. Aquele abraço com o Vascão da Grana. Aonde vocês estão tirando Soteudo, gente? Tô com saudade de sofrer. É só ver esse jogo da Copa. Que jogo sofrível. Meu Deus do céu. Salve, Lincoln. Aquele abraço. Gente, não tem nada de Soteudo no Vasco, não, gente. Pelo amor de Deus. Tem canais aí soltando cada uma. Aonde vocês tiraram Soteudo? Me conta aí na live. Logan, vou falar já já. Ô, Manoel, quero aqui te dar parabéns. Obrigado, Manoel. Chegamos a 80 mil. Francésio será o novo Corinthians do Vasco? Pode ser, hein, Anami? É um jogador que tá bem visado, hein? Anápolis, Alex, é show. Obrigado, Dilson. Então, dando a capitalizada a vocês. Já temos mais de 200 na live, meu. Muito obrigado. Passamos de 100 likes. A importância do like. Quanto mais like, a galera vai chegando. E peço aquela moral, gente. Se inscreve aí. Chegamos a 80 mil. E como diz o meu amigo Marcão. Partiu. Partiu, né, Marcão? Partiu 90 mil. Vamos que vamos. Vamos voltar a tela aqui. Aqui na live, quem tá chegando aí agora. É de praxe. Um pouquinho de comentário e notícia. Porque sai todo mundo participando da live. É o que eu interesso e gosto muito da rapaziada. Tamo junto. O Alexandre. Eu queria o Wallace da Udinese. Ficaria foda com o André. O Wallace joga muita bola, hein? Ah, não tem nada. Eu também não tenho nada de solteiro, não. Isso aí, beleza. Salvo o Tiagão. O Tiago Basso tava no meio da semana que eu lembro. E tem a impressão de que a chegada do Abel é pra dar costas largas a algum técnico jovem que vai chegar aí. Tipo Barbieri e o Português do Cuiabá. Olha, ô Tiago. Eu não descarto o que você disse. Só que eu não queria nenhum dos dois. Mas o Português do Cuiabá é um técnico que tem muita credibilidade no mercado já, tá? Apesar da torcida não ter aprovado, a gente fica assustado. Inclusive, me parece que o... Tiago, me parece que o... Red Bull Bragantino tá muito perto de anunciar. Eu queria o Diniz. O Diniz hoje é muito difícil. Vamos que vamos, galera. Esse pedido de Mendonça, o Vasco, quando eu sondando lá informações, inclusive, de quem falou de alta confiança, né, galera? Gente, quem chegou aí agora quer saber do Fran Sérgio? Vou pedir a gentilidade. Volta um pouquinho na página lá que eu estive explicando quem é... Quem é Fran Sérgio? E lembrando que o Vasco já tá na Copa, né, galera? O Vasco tá demais na Copa do Mundo. De que forma, gente? Olha lá, vou mostrar pra vocês. Ah, vambora falar de Pedro Raul. Mas eu vou, quando eu vou abrir na página aqui, o Tenório ao vivo, mandando abraço pra torcida vascaína. É camisa do Vasco. O Vasco é no mundo todo. Não seria diferente na Copa do Mundo. Olha aí, gente. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, é... O rapaz aqui acima dá uma cutucada, mas é... A fonte aqui que a gente tem aqui, Arena Cruz Maltina, ela é confiável sim. A Arena Cruz Maltina, ela que traz a fonte ali embaixo, ela repostou, né? E olha, o atacante Pedro Raul está muito próximo de assinar com o Vasco da Gama até 2025. E as informações é que ele vai receber 500 mil por mês. Quem esteve trazendo a informação ali através da notícia foi Lucas Colar, ou seja, gente, Pedro Raul, como eu já comecei a live, podendo ser ali, quem sabe, anunciado nas próximas horas. Tomara, mas a tendência é que seja agora, a partir de segunda-feira, alguns anúncios. Já já eu vou mostrar para vocês quem está no Brasil, hein? E quero pedir a gentileza para você que está assistindo a live, para participar dela, é só se inscrever. E para você que quer fortalecer o canal, torne-se ali um membro do canal, apoie o canal, fortaleça ali, que a gente vem aqui todos os dias trazendo muitas informações para vocês sempre. Eu prefiro hoje o Terence, com toda certeza, é o gosto que eu prefiro. Tomara que venha um técnico ofensivo. Dilson, foi até bom, vou pegar o seu comentário, Dilson. O Vasco hoje, o que a 7-7-7, vou falar 7-7, o que a 7-7 quer, é um técnico que seja ofensivo, marque sob pressão. Então, o técnico hoje, Dilson, que vai chegar, ele vai chegar com isso na bagagem. Não querem técnico retranqueiro, o que é também uma pedida da torcida, né? Ninguém suporta ficar vendo cá para nós, esses treinadores retranqueiros do passado. Então, a 7-7-7 chega com esse desejo de ter treinador que seja ali o futebol para cima. Então, o novo técnico, com toda certeza, virá ali com essa pegada, sem essa de estarmos, como que eu falo para vocês, com o técnico retranqueiro, com o técnico que não vai somar e jogar sobre... Estou aqui nas informações, Thales, salve, Thales, técnico que vai jogar ali na retranca com esse futebol ultrapassado, sem essa. O Francégio, meu amigo Thales, vou te pedir um pouquinho para você voltar a live só um pedacinho rapidinho, que eu expliquei tudo sobre o Francégio. Salve, Paulino! Forte abraço! Abel e Pedro Raul estão confirmados? Abel, os dois estão praticamente para ser anunciados. Tudo que a gente leva a crer ali, Paulino, é que os dois estão muito próximos de ser anunciados. Salve, João Vitor! Beca Sexto no Vasco. Cara, essa aí soltou durante a semana, mas por enquanto não andou. Tá, João Vitor? Não teve muita... não houve mais informação. Ficou por ali mesmo. Ah, é claro, Júnior Lima! Você é um salve para ela. O nome dela é Melissa Sofia. Vazcaíno, um grande beijo para Melissa. Que Deus abençoe você sempre, hein, Melissa? Tamo junto, hein? Você vai pegar aí, se Deus quiser, um Vasco muito forte, Melissa. Tamo junto! Salve, Mark! Tô tentando dar conta aqui dos comentários da galera que sempre participa. Mark, é o seguinte, eu vi você falando do Oeda, não tem nada de atualização, mas hoje o Alex Teixeira está ali. É muito próximo também de renovar com o Vasco. É desejo do jogador, a não ser que pinte uma oferta de fora do Brasil com muita grana. O que eu acho difícil hoje, até porque ele não está ali naquela pegada que deveria. E a tendência é Alex Teixeira renovar. É um desejo do jogador e um desejo do Vascão também. Tamo junto! Paulo Brax é muito lento. Eu vou esperar só mais uma... Só é agora, tá, Alexandre? Eu ainda estou segurando isso. Quem acompanha meu canal sabe que eu não sou de ficar aqui esperando e passando pano, igual eles falam. Eu vou para cima também. Com, sempre, com aquela questão. Vamos ver o que vai acontecer agora. A promessa é essa semana. Se der lá para quinta-feira e nada for feito, aí, meus amigos, é diferente. Não vai, Bruno, não. Tamo junto, Bruno. Eu não acredito que vai vir tralha, cara. Eu acho que não. Vamos pensar positivo. Salve, Ale, meu querido. Curitiba é muito Vasco. Tamo junto, Ale, das antigas no canal. Vai dar certo. Salve, meu irmão. Edson, aquele abraço. Manuel. Tem notícias do Terence, Mike? Olha, a notícia que nós temos do Terence, que está rolando aí nas mídias, é a seguinte, cara. Isso aí nos bastidores. É que o Vasco faltava, falta um pouco para chegar em um acordo. O Atlético Paranaense faz um jogo duro e estaria faltando algo em torno de meio milhão. Vamos aguardar para a questão do Terence. A realidade é essa. Salve, Sinistrão. Aquele abraço. Piauí é Vasco. Com os jogadores argentinos, no momento nenhum. Conjunto, Manuel. Vi uma notícia que o Cruzeiro quer, é Guinaldo. Quase impossível. Aí eu vou falar, Manuel. É o querer, não é poder. Guinaldo hoje, para o futebol brasileiro, sem chance. O Vasco, quando era morto, quebrado, sem dinheiro, aí tinha chance. Hoje, sem chance. Bahia está querendo o Thales magro. E eu não queria de volta, não. Que o Bahia leve. Eu quero novos jogadores, Beninho. E não vem também o Thales, não. O Thales está muito bem nos Estados Unidos. Só que... Ah, lembrei. O dono do Thales, se eu não me engano, agora são donos do Bahia. Pode acontecer. Ao mesmo dono. Boa tarde, André. Eu gostaria de ver o Luxemburgo. Não, gente. Luxemburgo não, gente. Luxemburgo já era. Não vem mais. Isso aí, gente. Luxemburgo é zero chance. Zero chance. Não vai acontecer, por exemplo, quando ele voltar de viagem? Não, Elienaio. O que a gente está sabendo é o seguinte. Ele vai voltar de viagem dia 1º de dezembro para passar para torcer as novidades. Tipo assim, a infraestrutura do Vasco, o que vai acontecer com o São Januário. Inclusive, o Vasco corre atrás do Maracanã para tentar ali estar conseguindo o Maracanã. Então, Elienaio, ele vai voltar com essas novidades. Podendo voltar, quem sabe, com reforços da Europa. Agora, o que acontece? Durante a semana, poderemos sim ter anúncios de jogadores e de técnicos do Vasco. Não quer dizer que ele vai ficar, Elienaio, até o dia 1º de dezembro lá e não vai acontecer nada. A tendência é já que vai ter essa questão de Vasco anunciando os jogadores. Francisco, por enquanto o caso do Natan está parado. O Santos sem dinheiro. O time lá falou que ia pagar, mas olha, não teve atualização não. Esperamos que esse Paulo Brax, nunca conhece o 777, contate reforço de peso. Não venha com refugios. Concordo com você, Daílton. Eu estou apostando muito na boa temporada do Figueiredo. Eu também. Eu, se eu fosse o técnico, eu, se eu fosse o Figueiredo, faria um curso e pegava a lateral direita. Que era um técnico de fora do Brasil. Com o César Costa, até o Cudê, que andaram falando aí, foi pro Galo. Mas o Cudê, eu acredito que o Cudê sequer foi ali analisado pelo Vasco, tá? Eu, hoje, eu penso que tem o Pekacese, tem o próprio ali, o Cuca, que é o querido da torcida. Mas, se fizer uma pesquisa legal, encontra esse técnico. Tem um nome aqui que me fugiu à mente, a galera falou na live outro dia, que eu acho legal também, César. Tá? Galera, pedi aquela moral pra vocês se inscreverem, hein? Pra participar da live, é só se inscrever no canal. O gente, goleiro e laterais, concordo com você, Alex. Eu vou até mostrar, tá na capa, esse goleiro ali, que andaram falando. Ai, ó, eu gosto de ter goleiro, como é que eu falo? Esse goleiro que tá na capa, andaram falando, vindo da Argentina. Isso se espalhou pela torcida vascaína. Não tem nenhuma fonte ali, das quais a gente confia, que fala que o Vasco foi atrás desse goleiro do Racing. Esse goleiro do Racing é a terceira opção. Eu coloquei na capa ali, pra estar trazendo a verdade pra vocês, pra o torcedor não ficar chateado. E falando que, ah, é só tranqueira, né? Então, assim, ó, não existem fontes confiáveis nesse goleiro. Tanto é, Xará, que eu nem fiz vídeo a respeito desse goleiro. Tô trazendo na live. De manhã, eu trouxe atualizações, mas deixei esse goleiro pra estar falando na live. Ele é a terceira opção do Racing, jogou poucos jogos. Há quem indica que é bom goleiro, mas a maioria eu não agradeço. E se é um goleiro que é a terceira opção, eu não quero pro Vasco. Urgente goleiro da Teraiz. Vou te falar mais. Atacantes, pontas, hoje, a grande realidade, sei lá, é que o Vasco precisa de um time inteiro. Time inteiro. Salve o Xiomara. A galera quer o Cuca, eu acho muito difícil do Cuca vir. Gilberto do Benfica, sabe alguma notícia, Mike? O que acontece? O Gilberto do Benfica está sendo especulado, inclusive, uma vantagem é que o Paulo Brax está lá, só que o Vasco ganhou um concorrente. O concorrente é o nosso maior rival. Lisca, nem de graça. Salve o nosso amigo lá do Fortaleza. Seja bem-vindo à live. Aqui tem espaço para todos os torcedores, seja ele de qual clube aqui é sempre bem tratado. Alexandre, não. Nem quando o Vasco era pobre, estaria. Salve o Rafael Schneider. Ah, o Vasco na Copa, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei que eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei, quer ver? Deixa eu prestar a pausa aqui. Deixa eu preparar aqui, que eu faço a live sozinho. Quem já sabe aqui, vou repetir, mas eu tenho que explicar pra quem tá chegando. Porque ainda sou eu, fazinho, graças a Deus. E Deus, né? Vamos lá, vamos mostrar pra vocês por que Vasco na Copa, além dos jogadores lá, né? Quem não viu aí, olha só que figura. Deixa eu dar o play aqui. Deixa eu ouvir. O Carlos Tenório, ex-jogador também do Vasco. Então ele pediu a torcida dos vascaínos nesta partida do Equador contra o Catar. A confiança do ser humano está sempre. O futebol tem que jogar. Amanhã é o partido. Mas sempre este optimismo ajuda muito, não? Quero aprovechar também para mandar um abraço grande a todos os hinchas de Vasco da Gama. A todo o Brasil que é um país que eu quero muito. Me acolhou muito bem. Mas amanhã o Equador se faz bem as coisas. Vamos a sacar uma vitória. É, galera. Esse é ser Vasco, né? Todo jogador que passa pelo Vasco é isso. Ele se apaixona. Ele gosta do clube. A grande realidade é essa, né? Aqui no canal é assim, né, gente? Vocês sempre vêm informados. E com aquela resenha de sempre, né? Vocês participando. É isso que é o legal. E aqui na live vocês vão sempre ter moral para estarem participando, falando. Eu sempre tentando ler todos os comentários. E assim nós vamos, né, galera? Figuraça, né? O Tenoro, né, cara? Figuraça. Na meio da torcida lá. Ex-jogador. E lembrando do Vascão, né? Acima deles. Boa tarde, Alessandro. Aquele abraço. O Rossi goleiro seria uma ótima contratação? Sim. Vasco tem que ficar atrás... Vasco tem que parar de ficar atrás de jogador meia boca. Tem que trazer jogadores de nível campeonato europeu. A nível campeonato europeu, o Isnaio, ou o Jorge, acho muito difícil. De cara, né? A nível campeonato europeu hoje, quem tem no Brasil? Quase que nenhum time, né? Mas eu concordo. Refugo nem pensar. Tamo junto, Flávio. Aquele abraço. Teiranzo pode se tornar um 10 de responsa? Sim, ele já é um camisa 10. O Teiranzo joga muita bola ali naquele time do Atlético Paranaense. Uma loucura foi daquele Filipão. Ele é o colocar o Teiranzo no banco. Pra mim, aquilo foi loucura. Boa tarde. Um alô pra mãe do meu amigo Eliel Flamenguiz. Então, que pena. Um forte abraço pra Dona Nidalgo. Que Deus abençoe, senhora. Tamo junto. Vendôcia tem proposta do Vasco? Olha, eu não... Proposta, proposta não tem, não. Marcelo Lima, espero que assine o mais rápido possível. O mais rápido possível. Obrigado a todos vocês que estão chegando aí, gente. Deixando o like. É... Vamos ver, Silmar. Vai chegar a nossa hora. Eu... É o Kehler. Eu hoje, pro gol do Vasco, eu queria um de três goleiros. Um de três goleiros. O primeiro seria o Rossi do Boca. Embora aqui não existe nada. É um desejo meu como torcedor. Tá? Mas o Kehler é excelente goleiro. Então é Kehler, ou Tadeu, ou Rossi, estaremos muito bem servidos. Também acho, Wilson. Tá muito bem. Fala, Fernandinho Fernandes da Band. Não, cara. Vai acontecer, Márcio. Essa semana, eu prometo. Vai dar certo. Vamos vim. Vamos vim aqui. Se Deus quiser. Salve, Márcio Aleixo. Itaperuna. Estive passando por Itaperuna por esses dias. Um grande abraço pra essa cidade linda e abençoada. Itaperuna é Vasco. Salve, meu amigo Bruno. Galera, eu quero ver muito o Teranza também. O Abel sempre deu alegria pro Vasco. Seja como jogador ou treinador. Como o Abel, como diretor. Pode trazer um treinador de Boca Rodagem. Que vai dar certo. Se eu amarro que conhece que foi Abel. O Abel é multicampeão, gente. O problema é que o Abel entrou em várias barcas furadas no Vasco ultimamente. E as informações que a gente tem. É que o Abel pode sim fazer uma excelente jogada. entre o Vasco. Até porque ele não vai ser técnico. E sim, Bruno Silva. Diretor técnico. O Alex Seixeira vai renovar. Acredito muito. Ele já chega sem casa, se Deus quiser. Salve, Geraldo. Tamo junto. Boa tarde. Pedro Raul crava muito. Vai deitar no Carioca. Cara, não só no Carioca. O Pedro Raul é pra deitar no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil e tudo. Galera, vamos que vamos, gente. Ah, galera, deixa eu mostrar. O Vasco na Copa não para, né? Nossa live hoje. Vou mostrar pra vocês mais uma do Vasco na Copa. Deixa eu preparar aqui. Vou mostrar pra vocês. Peguem essa aí, ó. Peguem essa aí, galera. Peguem essa do Vasco na Copa aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse senhor aí é o Ení do Catarro. Os caras mais ricos aí, né? Cheita a gama. Tamim Bin Hamad Alteni. É o que traz até o humilde perfil sobre o Vasco na Gama. Simples, né? Segundo o jornal O Globo, este senhor é vascaíno. O vascão não para de aparecer na Copa, né, gente? Salve, Nilson Grafite. Obrigado pelo superchat. Isso aí apoia muito o canal. Ajuda demais. Deus abençoe você. Muito obrigado pela moral aí na live. Tamo junto. Nilson, aquele abraço. Um forte abraço. E muito obrigado pela moral. Tamo junto. O Vasco na Copa, gente. Oh, meu Deus. Vamos que vão, meu Vasco. Eu acredito muito, gente. Essa semana nós teremos muitas novidades bacanas. Muitas, muitas, muitas. Nós vamos pra cima. Contra tudo e conta todas com muitas notícias boas. Salve, Cristiano. Salve, meu amigo. Alex, 80, 90 e rumo aos 100. Tamo junto. Quinteiro. Salve, Alfa. Cara, eu não vi, assim, ninguém de confiança mesmo falar em Juan Quinteiro, né? O do River. Eu não vi. Mas, de realidade, é essa. Eu não sei se vem, então. Salve, francês. Francês, seria refugio internacional? Não, Jorge Eduardo. Não seria refugio internacional. Nós, vascarinos, estamos muito cabreiros. Eu também estou. Mas eu até busquei informações e mostrei pra vocês. O francês é um jogador que joga, fez muito gol até em Portugal. Tem muita moral, inclusive com o técnico do Palmeiras. O Botafogo tentou ele no meio do ano. E agora o Vasco, o próprio dono do Bordeaux, confirmou. O Vasco, sim, está interessado em francês. E o francês, lá na França, o recuaram, botaram ele só de volante. Mas ele é um volante classudo, que sabe jogar com a bola, tem um bom passo e sabe finalizar. O francês não seria refugio. Embora que, Cristiano, um grande beijo para o Henri, a grande vascaíno. Estamos juntos, Henri. Nós não podemos esquecer que o francês está jogando lá e jogou muita bola no futebol português, onde ele tem muita moral, muita moral, galera. Pra cima deles, o volante francês está na mira do Vasco. Vamos que vamos. Tem outros clubes brasileiros também afim do francês, tá? Antes que eu não vou deixar de contar isso pra vocês. Tem outros clubes. Acredito eu que o Botafogo seja um dos clubes aí interessados no jogador francês. Pra cima deles, meu bastão. Vamos que vamos, né? E galera, estou pensando aqui na questão do Eni e Catar. Agora, o Vasco está em todo lugar, né? Está em clima de Copa? Deixa eu mostrar pra vocês mais uma da Copa aí. Eu não estou falando pra vocês, Vascão na Copa. Eu estou falando pra vocês, galera. Olha aí. Deixa eu só soltar o áudio aqui. No programa aqui pra vocês acompanharem. Só um minuto aqui. Quem estava vendo aí, acompanhando o Cazé, né? Olha aí, que figuraça. Que figuraça. Isso daqui, cara. Não é possível. É imenso. Nós estamos ao vivo com o Casimir e com o Juninho Pernambucano, mano. Não, não. Sério, não. Na moral, velho. Na moral. Até agora, não tinha passado nenhum, nenhum torcedor brasileiro com camisa de clube brasileiro. Seu nome, meu irmão. Juninho Pernambucano está em Trimardo. Santa Catarina. Manda um beijo pro Juninho Pernambucano. Que golaço. A gente nunca te esqueceu, Juninho. Como que é, meu irmão? Eu não sei, música, eu não sei. Em novembro é outro animal. É o Flamengo. É oito, mano. É oito, mano. Ô, Juninho. É oito, monumental. Meu amor de Deus. É o sensacional. Ó, seguinte. Você queria mandar um recado pro Juninho, que você ia abrir o seu coração. Não, o Juninho é um grande ídolo da torcida. E agora o candidato que ele apoiou vai ser o nosso presidente. Você colocou o Juninho como presidente? É. Não, 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 Juninho. O Vasco vai sair da lama. Olha aí, gente. O que é isso? Ó, vocês moram aqui ou estão visitando? Subiu. O Vasco subiu, porra. Viemos direto de Santa Catarina, Rio do Sul. Aqui direto pra Dorra, no Catar. Traz os patrocínios pra nós, Juninho. Rapaziada, bom jogo pra vocês. Valeu, obrigado. Boa copa. É o Vascão, galera. É o Vascão no mundo todo. É aquilo que eu falo. Pra cima deles, gigante da colina. Vamos que vamos. São dias melhores que estão por vir. A torcida do Vasco está confiante. E aonde vai? O Vasco tem torcida, meus amigos. Não tem essa, não. Que seja no Catar, que seja no Japão. Aonde for, tem Vascão. Pra cima deles, gigante. Que é Vascaim com muito orgulho. Vamos que vamos, galera. Obrigado a todos vocês que estão chegando nessa live sensacional. Muito obrigado. Pra você que é novo, pra você participar, basta se inscrever. Mas se você também não quiser comentar, se inscreve do mesmo jeito aí. Vamos pra cima. 90 mil vai chegar ainda. Tamo junto. A galera vai contratar também o Michael Leis-Goiaz. Tamo junto. Os caras tão mamados. Oi, Jorge. O Vascaí não faz a festa aonde for, né, cara. E não podia vender no estádio, mas fora a galera vai consumir a bebida aí, a cevada. E o Vascão é fera, galera. Tamo junto. O Lucas Sardar faz uma pergunta difícil, né. Mas ele fala sobre terança. Você pode se tornar o jogador como o Vascaí. Então, vou te falar uma coisa, cara. Pelo que ele joga no Atlético Paranaense, Acredito. O Arrascaeta, né, que joga muita bola. Não há de se mentir sobre isso. Jorge Sampaoli tá no futebol espanhol. Já confirmou? Tamo junto. Pedro Raul tá confirmado? Olha. O Juninho é um cara sério, hein. Se for o Juninho do Machão da Gama, ele é muito sério. Que bom. Tomara. O Vasco precisa arrumar o setor defensivo. Fiquei sabendo que o Vasco tem interesse pelo jogo... Como assim, Luiz? Fiquei sabendo que o Vasco tem interesse pelo jogo Chances do Fluminense. Ah, não. Você tá falando... Eu não sei o que você tá falando. Não dá pra mim falar. Podia vender 20% da Sardar por esse shake que já quer, Vascaína. A galera de Barra Olímpica. Tamo junto. O Vascaína é em preso. Aquele abraço. O francês joga muito. Sim. Joga muita bola mesmo, Marques. Só que aí, cara, o que acontece? Às vezes acontece que alguma notícia sai e o Vascaína já sai logo falando. É refugio. É refugio. É refugio. Não, gente. Não é refugio, não. Não é refugio, não. Até o momento eu não vi nenhum refugio que o qual... Elianai, tenho falado, é certeiro que veio pro Vasco. Só jogadores que seriam bons. Quem diria que eu estaria falando aqui em Pedro Raul, pro Vasco. Ganhou 500 mil. Ficando até 2025 no Vasco. Obrigado. Estamos chegando a 300 likes. Muito obrigado, gente. Tá faltando um pouquinho pra 80 mil e 100. Paulinho, eu queria demais. Mas, ó, tô vendo o Paulinho muito próximo do Galo, tá? Salve, Wagner Silva. Boa tarde, meu amigo. E aí, já acharam o técnico pro Vasco? Minha primeira vez a falar. Você é muito bom em notícia do Gigante Coelho. Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida, meu querido grande. Obrigado pelo elogio. Eu faço tudo pra vocês. Ainda não. Inclusive, já é de técnico. Hoje, eu nem tô falando. Hoje não tem novidade nenhuma de técnico. Manda um alô para os meus filhos. Davi e Manu. Aquele abraço, Davi e Manu. Estão inscritos no canal, Manu? Escreve eles no canal também, hein? Tá no Sevilla, bem lembrado. O Vasco sondou, salve o Chinopo. Não sondou o Alias, gente. Não sei. Tem uma galera. Não tô falando de você, tá, Chinopo? Que você que faz, não. Mas muita gente que já mora disso com o senhor Vascaim. Sabendo da nossa carência. E aí, meus amigos. A gente... A galera tá se aproveitando, né? Mas não tem nada de Alias. Se o Cruzeiro pagar 10 milhões de euros pelo Guinaldo, pode levar. É verdade, mano. Verdade mesmo. Eu também acho, cara. Não vou falar que exagero, não, hein? Eu gosto demais também do Terence. Eu gosto demais, hein, Daíto? Eu gosto mesmo. Porque esse jogador do rival aí, tem hora que some na partida também. Apesar de eu ver muito pouco. Fala, Robson! Não estou passando mal, cara. Não tô passando pano. O que eu posso fazer, cara? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar aqui perdendo... Não tem jeito, cara. Agora, se não vier, eu tenho que cobrar. Mas, por enquanto, não adianta, Robson. O que nós vamos fazer? Se a gente fizer uma live aqui pra ficar descendo o pau nos caras, não adianta. Eu não quero fazer isso. Agora, se acontecer de chegar lá de 1º dezembro com ninguém, essa bagunça, igual agora não tem ninguém, aí sim. Mas agora, eu acho muito cedo ainda. Mas, Robson, você que chegou na live, se eu não me engano, se inscreveu aqui nas lives há pouco tempo, eu vou cobrar junto com você, pode estar na certeza. Não vou ficar passando pano, vou cobrar sim. Só que, por enquanto, ainda existe aquela... Eu ainda tô na esperança. Ainda tô na esperança. Quero o Vasco na Liberta. Senão, não é impossível. Boa tarde, Francisco. Um grande abraço, cara. Ó, trouxe uma novidade sobre o francésio. Pincelei sobre o goleiro. Volta um pouquinho na live, que tá tudo ali. Já, já vou passar em notícia. Antônio Proença, sempre ligado. Naftali, Bela Mina, gostei nessa live de Manaus. Tamo junto. 10 milhões pelo Aguinaldo, não paga nem chuteira dele. É verdade. Alex, Ivan, goleiro que era da ponte. Não quero, não. Não tô sabendo nada disso. Obrigado, Léo Oliver. Situação do Maracanã, gente. Situação do Maracanã. Hoje é o seguinte. O governo do Rio tá fazendo ali uma jogada pra enrolar um pouco. Por quê, Alex? A licitação ali que o Vasco tentava, ela era surreal. Era uma coisa muito boa, muito boa mesmo. E a dupla de rivais nossos iria ficar sem estádio. A realidade é essa. Aí o que aconteceu? Ficando sem estádio, logo, o governo já jogou isso. Lá pra frente. E o Vasco corre contra o tempo. Nós teremos alguma novidade. O Luiz Mello já falou que vai entrar firme nessa. Nós não podemos perder. E é desejo da 77 ter o Maracanã. Fala Alex, técnico procurado, segundo informações, Carlos Queiroz, porque é técnico do Irã na Copa. Ouvi falar isso também. Ouvi falar isso também. Ouvi. Campos, ô meu Campos querido. De vez em quando eu passo pelo Campos, por Campos. Nós não temos, Pedro Paulo, por enquanto, patrocínios. O pontapé vai ser após aí. Querendo ou não, tem essa Copa do Mundo que ainda atrai muita coisa. E não vai ser tão simples tirar o Copa do Mundo. Meu Deus do céu, o Vasco está lá acima deles. Não vai ser tão fácil a gente falar sobre essa questão de Copa, de novos patrocínios agora, de antemão. Mas existe a possibilidade muito grande do Vasco ter ali um novo patrocínio, um novo fornecedor de material esportivo. Uma vez que a capa vem pisando na bola. Para quem está chegando agora, a questão do Francégio começa a aquecer. O Vasco está muito interessado no volante brasileiro. Francégio, ex-Braga, o qual ele tem muita moral lá. Hoje ele está no Bordeaux da França. E tem outros clubes também interessados no Francégio. Lembrando, gente, que nós não podemos esquecer. O Busquê tem informação no meio do ano. O Botafogo tentou a contratação ali do Francégio. Porém, não houve êxito. O Francégio vem jogando um pouco mais recuado na França. E não como jogava em Portugal, avançando e fazendo gols. Só um negretezinho. O Francégio não é refogo. Só informando a galera para a galera ficar antenada nisso. Para cima dele, meu Mascão. Gente, amanhã é a nossa live à tarde. Penso eu. Pô, vai ser mais tarde, tá? Por causa dessa questão de Copa do Mundo. Gêmeos, eu não acho, cara. Não acho, não. Boa tarde. Salvação de Vascaína. Estamos juntos, Luiz Santos. O Gêmeos, o Gêmeos Rodrigo, nem sei onde ele está jogando. Não sei se ele vem. Não sei se faz perfil, não. Salve, Antônio Marcos. Estamos juntos. Tiago Menina, forte abraço. O Wellington, que eu vou passar a chamá-lo assim, né? Mas o Wellington Rato aí. Ele e Pedro Raul hoje, inclusive, está em matéria até no Globosport.com. Muito próximo de serem anunciados. Como eu falei no começo da live, Pedro Raul ali, com salário de 500 mil, contrato até 2025. E o Wellington Rato ali, seria o mais próximo também. Os dois muito perto de serem anunciados pelo Vasco. Tá bom? Salve, Marcão. Alex, o Vasco tem que trazer o técnico do BK6. A galera fala muito o técnico do BK6. O BK6 é um técnico querido pelo dos vascaínos. Os vascaínos têm vontade de ter ele, até por causa do seu estilo de jogo. O estilo de jogo do BK6 também estaria entrando no que a 777 quer. Vamos aguardar. Mas no momento, Marcão, nós não temos nenhuma atualização para a Ibevás. Estamos juntos. Nenhuma atualização sobre técnico hoje. Bender, James está na Grécia. Está no Paratinaicos, Bender. Eu não ouvi falar nada de Ramos Rodrigues, inclusive. Não se fala muito nele. Não sei como está o futebol dele. É um jogador querido, mas também sofreu por algumas lesões e tudo mais. Juliana Maia. Amigo, boa tarde. Os laterais estão extintos. Você já viu o lateral esquerdo do Guarani jogando? O moleque que se chama Jameson. É liso, forte, veloz, marcador. Cara, uma boa lembrança. É por isso que eu vou aproveitar o comentário da Juliana, ou do seu esposo, ou do namorado, eu não sei. Às vezes a Juliana mesmo que está trazendo a informação. Mas é verdade. É por isso que hoje a gente não pode chegar aqui falando que todo mundo é recuo. Não. Não tem laterais no futebol. Tanto é que quem se destacou esse ano, que eu ouvi falar aí várias vezes. Tem amigos meus, por exemplo, que torcem para o rival. Por exemplo, Rodinei destacando. Olha só. Rodinei destacando. Patrick do São Paulo. E Denilson queria demais, Fabrício. Luiz Antônio. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui ao vivo na live. Juno Uso chegou no Brasil. Já mandou até um recado lá. Fez um vídeo já. O Juno Uso já chegou no Brasil. O Juno Uso vai passar ali por exames médicos e ser anunciado. O Juno Uso já está no Brasil, tá gente? Acima deles, meu Vascão. Aí, ó. Opa. Vamos que vai mais uma aí, ó. Notícia do Vascão fresquinha para vocês aqui no canal. Deixa eu mudar a tela aqui, ó. Cada vez mais e mais se aproxima Pedro Raul. Lembrando que o Caxiá Reisal pede 3,5 milhões de dólares. E ontem o Vasco realizou uma proposta pelo atacante. Entre o Vasco e o jogador, tudo certo. Ou seja, muito próximo de anunciar Pedro Raul. O Vasco quer o jogador. Se o Japão, os japoneses falarem que só aceita pelos 3,5 milhões, vai ser pago. E Pedro Raul vem. Até porque a gente sabe que Pedro Raul está numa crescente muito grande. Fez um caminhão de gols no Modesto Goiás. E ele se interessou muito por o Vasco, esse Vasco, o novo Vasco. Eu já pensei muito nisso, Wagner. Já pensei muito nisso. Figueiredo e Pé que são laterais e Riquelme é meia. Vou falar pra você, o Figueiredo mais ainda. Eu não sei como é que o Figueiredo não viu isso. Não sei como é que ele não viu isso. Figueiredo é lateral direito. Riquelme, né, mais na frente. Só que o Riquelme sofreu aquela lesão e ninguém se fala do mais, sabe. Segue se recuperando. Alex, manda um abraço pro irmão Rogério, turismo, Itajunguipi, na Bahia. Grande abraço pra essa Bahia linda, pro nosso amigo Rogério e o André. Eu acredito na 777, pra começar a fazer uma mudança pra melhor no Vasco. Acredito, tomara. Vamos ter um ótimo ataque com o Pedro Raul. Lembrando que o Elton Rato é da meiuca, né. Tem que ter um camisa 10. E esse camisa 10, no momento, eu queria muito que fosse o Terence. Tô sabendo que o Bavieri, meu Deus. É, o Bavieri tem se falado, mas eu acho que não vem não. Não tem aprovação da torcida, não. Mas o Bavieri fez um bom trabalho no começo, no Red Bull, né. O Vasco decidiu... Olha, eu nem soube dessa do Quinteiro, tá, Luciano? Ali, ó, provavelmente o Teixeira fica no Vasco, tá. Só se aparecer algo surreal pra ele fora do país. O que não deve acontecer. Olha, os vídeos chamam isso até, ó. Isso que joga muita bola, né. Joga muita bola. O Vasco tem interesse em Felipe Amaral e Leonardo da... Essa aí, cara, esse Leonardo joga demais, né. Pegando os comentários. Alex, além do BKC, muito bom técnico. O Vasco já fez uma oferta. Pedro Raul, ativo do Japão. Segunda neto e basta. Até aqui, o Marcão tá adiantando pra nos ajudar. Lembrando que o Marcão é membro do canal. Você que pode se tornar esse membro do canal. E sempre tá ajudando ali o nosso canal. Quando eu tô fazendo live, buscando notícias e informação pra mim. E vai jogando na tela pra gente ali. E a gente vai se atualizando. Tá no site da Letivaça e tá aqui também. Agora falta somente... Somente o que, Alex? Somente o Japão lá. Falar assim, ó. Beleza. E vamos que vamos. Salve, Rogério. Aquele abraço. Tem lateral direito, o Guga do Atlético Mineiro. Nino Paraíba. Eu gosto demais desses jogadores, tá? E o Guga é perigoso sair, né, Robson? Nino Paraíba. Só tem grana. Se você quiser, faça uma lista aqui de jogadores. Você vai me levar. Legal, Robson. Tem jogadores. E eu penso igual com o Robson, cara. Eu acho que tem que aproveitar essa onda. E pegar essa galera. Jogadores sul-americanos com preços bons, né, Robson? Se você quiser, pode ficar à vontade. Fazer a lista que eu coloco na tela aqui. E pra cima. O Guga é muito baixa no Atlético Mineiro. O Nino Paraíba é um bom lateral. E hoje, mas as laterais eu vejo escasso e de qualidade. Até porque, se a gente pegar e analisar, nós temos a própria seleção. Levando o Daniel Alves com quase 40 anos de idade pra lá. Gente, você que pode, se inscreva no canal. Pra participar da live, basta ser inscrito, hein. Tem torcedores do Vasco que fica dando ouvido a youtubers politiqueiros que só sabem criticar ao invés de acalmar a torcida sobre essas especulações. Bruno Henrique, é verdade. Eu te falo uma coisa, Bruno. Eu não sei se você é das antigas do canal. Eu não me intrometi na política do Vasco. Nem vou me intrometer. Sempre assim. Vai ter. Eu não trago, não quero mexer com isso. Trazer candidato aqui. Posso trazer um dia, mas eu vou ficar neutro. Eu tô fora. Eu sou é isso aqui, ó. É Vasco. De bravata eu vivi mais de 20 anos. Por causa dessa política suja do Vasco. Que encheu a gente de bravata, de porcaria, anos e anos. Se fosse outros anos atrás, é por isso que eu tô segurando o máximo pra falar de Paulo Brax. Porque se fosse anos atrás, já estaríamos com o time completo. Completo de teba. Completo de jogador ruim. Completo de refugio. É por isso que eu tô segurando a onda. Eu quero acreditar. Agora, se vier refugio, aí é diferente. O cara que eu queria no Vasco é de vínculo. Muito bom lateral. Esse eu conheço. Bom jogador. Forte, veloz. Tá certo pra cima dele. Eu também quero o Pedro Raul. O Pedro Raul tá muito certo, né, gente? O Pedro Raul está muito certo hoje. Eu acredito muito que o japonês vai aceitar a oferta. Muita grana. E o Pedro Raul chegando. Quem tá chegando aí na live, vai se acostumando. Aqui a galera participa. Eu passo ali nas notícias, nas informações. Passo nos comentários. Todo mundo participa, tá, gente? Peço a você aí que não tá conseguindo deixar o comentário. Basta você se inscrever e se inscrever no canal. Aqui tem notícia e novidade todo dia do Vascão. As coisas têm que ser resolvidas com muita calma, também acho. Só que eu quero esperar. Mas não é não, Luciano. Melhor piada é o seu comentário. Tá, eu vi o Paulo Brax. Tá aí, ó. A galera dá raiva do Paulo Brax. A galera gostava muito das gravatas. Vamos ver. Se o Paulo Brax pisar na bola, nós vamos pra cima dele. Não vamos satisfeitos de jeito nenhum. Mas, por enquanto... É... Alex, adivinha como joga o Adivinco? Adivinco joga muita bola. Eu já vi ele jogar bola. É, se não me engano, lateral direito. Com muita velocidade, né? Dando de um técnico que conhece o futebol. Nem acho. Um cara que eu queria no Vasco... Ai, já peguei o Adivinco aqui. Então, na minha opinião, o Sebastião Becacese é um bom treinador. Também gosto demais do Becacese, cara. Com toda certeza, gosto demais do Becacese. Com toda certeza, gostaria de ver, quem sabe, no Vasco da Gama. É por isso que estou desconfiado do Francesco. Estou com trauma de refugio. Jorge Eduardo, mas, cara, faz uma breve pesquisa. Eu trouxe, Jorge, no começo da live. Volta lá para você ver. Eu falei que é Francesco. Botafogo com John Tex, eu chego da grana, queria ele. Tem clubes querendo. O Francesco hoje não é refugo, gente. Tá? Não é refugo. Nem ele. O próprio Edton Rato, apesar desse apelido ou sobrenome. O Pedro Raul joga demais. Está trabalhando. Estão falando que o Vasco está entrando pesando. Tomara, Beline. Eu acredito. Só que é o gol seguinte, a gente não pode chegar aqui agora e não rola, né? Ricardo Sorales, ex-Gil Vicente, é um treinador interessante. Caio, esse eu não conheço. Estou na live aqui. Dudu, até de Gloré, esse é um bom jogador. Claudinho, joga muita bola. Só que eu não sei como que está agora o Claudinho. Ele que jogou muita bola ali pelo Bragantino. Não sei como vem o futebol dele no momento. Aqui, pode saber. Nino Paraíba é o símbolo de azar e fracasso. Ele tem seis rebaixamentos na carreira. Pelo amor de Deus. Aí não dá, não. O Inter desistiu, Beline. O Pedro Raul, como vocês viram aí na tela, ele se aproxima muito do Vasco da Gama. A cada minuto que se passa, Pedro Raul se aproxima muito do Vasco. Eu também acho, Robson. Aí o Robson, que sempre participa, eu agradeço muito a ele. Eu tenho medo também, bicho. Meu Deus do céu. Eu tenho medo desse Barbieri. O Antônio Oliveira é muito próximo do Red Bull Bragantino, tá? Mas essa de vim ali, o Abel, é para ficar junto desses caras. Eu tenho muito medo também, Robson. Eu falo aí, eu vou como torcedor. Espero que dê certo. Espero que dê certo, né? O Rato vai ser banco? Eu assisto o canal de todo mundo aqui no YouTube. Mas o que eu torço para o Vasco da Céia também, cara. Deus quiser. Eu também assisto os canais, muitos canais, né, Snyder? Vejo as lives. À noite, gosto de vez em quando de ver a voz do Vasco ainda. Lá, os caras fazendo bate-papo. Os caras são hilários. Partem para cima um do outro. Eu gosto de assistir também. O goleiro Gomes do Rácia Argentina é um bom goleiro, hein? Deixa eu ver. Agora deixa eu pegar o Marcão. Falou esse aqui, galera. Deixa eu mostrar para vocês do goleiro Gomes. Os números do goleiro Gomes. Esse goleiro Gomes aí, Marcão. Vou te falar uma coisa. Ele é a terceira opção lá no Racing, cara. Ah, não. Você está falando o Jonathan Gomes. Qual que você está falando, Marcão? Me atualiza aí. Estou ao vivo aqui. Me atualiza aí que eu vou pegar aqui. Está até no título ali o goleiro. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vamos lá mudar a tela para mostrar para vocês quem é esse goleiro aí. Olha aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Deixa eu tirar o comentário do Marcão aqui. Olha só. Esse aí é o goleiro que a mídia argentina esteve falando aí do Vasco da Gama. Tá? A Copa Sul-Americana ali, ele esteve tomando 4 gols, 11 e 27 gols na temporada. Esse aí é o goleiro que está sendo vinculado. Só que é o seguinte, gente. Esse goleiro aí, ele é tido lá como o terceiro goleiro do Racing. Tá bom? Só mostrei para vocês ali rapidamente no lance. É um goleiro que eu, apesar dessa especulação vinda lá da Argentina, nenhum jornalista que eu conheço e tem informação aqui, trouxe a respeito desse goleiro, tá? Essa notícia saiu na Argentina, lá e tudo. Então, assim, Alex, você queria? Eu falo para você, eu vi uns lances e eu não queria no Vasco, não, tá? Não queria. Olha, o Colorado não quer vender, então pega o reserva do Racing. Não, Jorge, não quero reserva de Racing, cara. Desculpa a sinceridade. O que ele vai acabar vendo para o Vasco? Se for confirmada aquela oferta de 3 milhões de dólares, um salário para aquele goleiro, gente, o Inter não segura, é muito dinheiro. Nenhum futebol é jogatinho brasileiro, pode ficar segurando, senão não vai segurar, não. Salve, Alex, a 777 tem que ficar de olho na Copa, tem bons jogadores e baratos. Esse medo do Equador é muito bom, é verdade. Vamos trazer um técnico meia-boca, aí se não der certo eles colocam o Abel Bravo. Ai, tomara que não, Robson, tem medo também, velho. Marcelo Groen, boa opção. Esse goleiro do Racing, terceiro goleiro, goleiro. Rapaz, o Robson aqui, ele está pensando a mesma linha que o pensamento foi eu. Eu só não queria falar, mas é fora de forma. Esse eu não queria, não. Deus que me livre, cara. Esse goleiro do Racing foi o que eu pesquisei sobre, o Robson trouxe para a gente ali. Galera, muita gente chegando nova não está se inscrevendo para participar da live, basta se inscrever para você deixar um comentário. Se você não quiser comentar, pelo menos se inscreva. Fortaleça o canal. Minha meta é chegar aos 90 mil, hein? Eu nem esperava chegar aos 80, né? Cheguei aos 80 mil. Agora, partiu 90 mil para cima deles. Vamos que vão. Obrigado a todos vocês. Alex, vamos tomar uma divertência quando diga vendo suas lives aqui na portaria. Mais um vídeo para o Vasco. Cuidado no trabalho, hein, Francisco. Francisco lá, trabalhando na portaria. Do condomínio, dando essa moral. Tanto goleiro bom aqui no Brasil. Cabe que olha, Tadeus do Goiás, Rafael. Rafael parece que o Galo fez jogo duro. Oxô, goleiro do México. A Copa é ilusão. Os caras não jogam no clube igual. Apesar de que também não dá para tirar... Não dá para tirar a base de um jogo horroroso daquele que teve agora, né? Essa história de 3 milhões de anos no goleiro do Inter é para junta. O contrato dele acaba em júlio ou em estreito? Nunca teria esse valor. Afonso faz a vida bem lembrado, né? Como que ia chegar um valor nessa altura, sendo que o contrato dele já acaba, né? Bem lembrado mesmo. Pela lei, é agora em janeiro ou final de dezembro, né? Afonso, ele já pode assinar de graça. Né? É tarde mesmo. O Igor Paixão, esse coletivo que está no Firewall da Holanda, o Vasco poderia fazer uma investida nele. É um bom jogador também. O foco imediato do Vasco tem que ser a consideração de um grande técnico. Concordo em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu tenho medo, mesmo medo do Caio. É no final trazer um Jardini, um Barbieri, um Antônio Oliveira. Eu também acho. Amém, Manoel? Tamo junto, obrigado. Rafael do Cala é um bom goleiro. O Teranzo eu acho que não vai rolar. É uma novela que não tem fim. Também acho que não rola o Teranzo por causa do Atlético Paranense. Não vai querer liberar fácil. Tomara que o Vasco traga dois zagueiros que têm saído de bola para não ficar só dependendo de volantes. Também acho. Vamos lá, goleiro do Tadeu. O Tadeu é um bom goleiro. Deixa eu dar uma passada, gente. Quem está chegando na live agora, começando o canal, aqui eu sempre comento, deixo vocês participarem e vou atrás da notícia ao vivo. Tendo uma notícia de informação nova, eu já jogo aqui ao vivo com vocês na tela, galera. E aí, galera, a Argentina lá falando mais uma vez. Deixa eu botar aqui. Deixa eu pegar aqui, gente. Está rolando notícia com força hoje do Vasco, né? Ô, coisa boa. Deixa eu jogar para nós aqui. Deixa eu só mudar aqui a tela. Olha aí, a mídia argentina falando. Vou tentar traduzir aqui no Twitter aqui. O que está rolando na Argentina. Como que vamos? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Atenção, interesse em São Lourenço, São Lourenço, Vélez, Gastão Gomes está buscando o Vasco da Gama. Ou seja, esse aqui, ó, que é o goleiro que está rolando na mídia aí, ó. Tá rolando que o Vasco queria ou quer ele aí como goleiro. Ô, obrigado, Jadeilson. Rapaz, você bateu o recorde. Você bateu o recorde. Obrigado mesmo. Estou feliz demais da galera que apoia o meu trabalho aqui e tal. Obrigado mesmo por essa moral. 20 contos nos superxetos, nem qualquer um não. Ainda mais no canal, o milho feito meu. Obrigado mesmo. Deixa eu inspirar e tomar um goleiro de água aqui. É engraçado ver críticas da 77 por falta de ação. Acho que sempre saudades dos refugios que já teriam sido anunciados. Hoje o nosso patamar é ouvir compras de jogadores quando até então só se ia nos empréstimos dos refugios do mercado. Ô, Jadeilson, você viu o porquê que às vezes... Eu fico chateado aqui na live. Teve um dia, Jadeilson, que eu perdi aqui na live, cara, uns 15 ou 20 seguidores. No dia eu falei, pô, se o canal pequeno, me aperte. Mas, olha, eu vou zelar sempre com o pensamento igual o seu, Jadeilson. Eu penso igual a você. Não dá pra gente pegar agora e criticar a imprensa agora, nesse meio do campeonato. Não dá, cara. Você falou a verdade. A galera quer mesmo. É refúgio, Jadeilson. É isso que eles queriam. A grande realidade é essa. Olha, se você analisar, quando que nós iríamos atrás do Pedro Raul, pra trazer o Pedro Raul. Hoje tá quase certo. Terança indo pra cima. Ô, Jadeilson, além de agradecer mais uma vez pela moral do Superchat, obrigado por esse comentário aí, que somou e muito a live. E dá muito retorno nas coisas que eu penso aqui, que é mais ou menos baseada na que você disse ali. A semana é esperar. Hoje, Paulo Brax, que já vem sendo criticado, eu nunca vou fazer isso aqui, sem primeiro ver o que ele vai fazer. O cara tá participando de um curso em Portugal com técnicos do pessoal do mundo inteiro. Há imagem Vasco girando o mundo. E antes, Jadeilson, não se via isso. Mas a galera tá acostumada. Quer um jogador que venha do campeonato do Carioca, que seja refugio, que ninguém queira, que seja jogador que ninguém quer, que quer reserva. Os caras querem isso. Eu tô ansioso igual a todo mundo, mas essa loucura, eu não faço de ficar nessa loucura. Muito obrigado, Jadeilson, mais uma vez, pela moral. Vasco formalizou ontem uma proposta de compra pra quem tá chegando agora, para a aquisição de Pedro Raul. Agora a bola está com os japoneses. Entre o Vasco e o Pedro Raul, tá tudo certo. Pedro Raul, vem ser feliz no Vascão, queridão. Vem ser feliz. Aqui você vai se dar muito bem. O Vascão esperando. Só falta o Cachil, ó lá, liberar e o Vasco anunciar. O Pedro Raul. É bem melhor o Pedro Raul, né, gente? Do que os atacantes que eram anunciados rapidamente, né? Fala a verdade, gente. Hein? Fala a verdade. Opa, Jadeilson tá dando uma moral mesmo, virou membro do canal. Que honra, cara. Seja bem-vindo, Jadeilson. Eu tenho um recado lá na comunidade do canal pra você, tá? Que é membro do canal. Você vai lá, deixa um comentário lá, o seu número do zap, que você vai estar participando do nosso grupo de WhatsApp, se for da tua vontade. Claro. Obrigado, né? Veio participar do Edmundo que humilhou. Obrigado pela moral aí, um super chefzinho virando membro. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida e vamos que vamos pra cima deles, galera. Gente, tô tentando aqui acompanhar, mas hoje tá bombando a live, hein? Deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo menos vamos ter um camisa 9. Vamos. A sua opinião, o Poveira dá... Eu queria o Poveira no Vasco. O Poveira é um bom jogador. pra estar lhe ajudando, aprendendo a jogar mais bola. Seria muito bom. Vocês estão errados. Queremos ótimo jogador. É que tudo esse cara só especulação e nada até agora. É. Certo? É o... Vou segurar. Salve, Dula, Isabela. Queria ver o Vasco forte contratar jogador de verdade tipo o Gerson. Eu não queria jogador ex-gogo. Não queria. Tipo o Gerson, Douglas Costa. Douglas Costa tá jogando nada, tá? Paulinho. Queria, mas o Paulinho, isso é imoral, mas não quer vir pro Vasco. É o que a gente percebe. Matheus Ribeiro, Michael, Claudinho. Michael, eu não queria porque tá jogando futebol do Oriente Médio. É um pensamento meu. Agora, o Claudinho, eu queria, né? Mas... Tamo junto, o Duda e a Isabela. Boa tarde, meus amigos. Deus te abençoe, Alex. Obrigado, Manato. Amém. Em 2019, nessa mesma época, tínhamos anunciado 10 contratações. Lembro, 3, o Erle, Ian Sassi, Ribamar. Oh, meu Deus. Eu quero fazer uma live pra gente listar as contratações que eram feitas rapidamente. Presente, Natal, era tudo tranqueira, né? É. Só que eu entendo, gente. Agora, eu vou falar agora um como torcedor. Eu entendo a formação. São mais de 20 anos a gente querendo um time. E agora a gente tem dinheiro na bolsa e quer que as contratações cheguem. A grande realidade é que eu entendo, torcedor. A gente quer. Eu também quero, Douglas. Igual a vocês. Eu quero esse time. Eu quero também. Talvez por conta do Thiago sair e eles queiram dois goleiros. Que ele e esse outro pra reserva. é bem lembrado, hein, Douglas? Mas eu acho que o reserva de imediato, se ele continuar, vai ser... É... Vai ser ali para o... O house. Cara, esse goleiro, eu fui buscar algumas informações. As informações que eu vi não são boas. Mas vou buscar mais algumas. Não vai, Fernando. Não vai trazer trás. Meu amigo, desse passado, do presidente, não quero lembrar mais. Também não. O cara chamou mesmo a atenção e mandou logo ouvinte. O canal é bom. Temos que apoiar. Estamos juntos. Obrigado. Muito bom. Graças a Deus. Alex, o Casimiro quer atacar de Poveda e o seu pai correr no Vasco da Mestre. O que você acha? Cara, para ser estular, não. Nem pensar. Mas o Poveda é sim um bom jogador, Marcão. Seria muito bom jogador. agora, a gente temos algumas informações aqui chegando do Gaston Gomes, goleiro do Racing, que cabe uma reflexão aqui. O goleiro que está saindo até na mídia argentina ali, que eu mostrei os números para vocês. Vou voltar na tela aqui, que tem uma coisa... Ah, já estou na tela, né? Olha aí, gente. Isso aqui, ó. Copa Sul-Americana, cinco jogos. Se você multiplicar cinco vezes nove, você vai ter ali o camarada com praticamente titular absoluto. Doze jogos. Gente, estão as informações meio erradas aí. Se alguém tiver informações do goleiro aí e puder me mandar na live agora, porque essa é do goleiro aí, que estou buscando os números aqui com vocês na live ao vivo e a gente percebe o quê? São números de goleiro titular, né? Apesar de que eu vi algumas fotos que o corpo dele lembra bem Tiago Rodrigues. Lembra bem. Deixa eu só mudar aqui a tela aqui. Depois a... Agora, o Poveda, o Casimiro, que é um cara mito aí nas mídias, né? É... Cara gigantesco no Vasco da Gama, fala do Poveda. Alex, você gostaria do Poveda? Sim. Dudu do Atlético Goianiense, ótimo lateral. Pensa igual a você, Luan Gomes. Queria o Becacice no Vasco. Tá? O Wesley. Qual o Wesley? Eu estou perdido agora. Não sei. Tamo junto, Tomé Fonseca. Michael... Eu não sei se o Michael volta para o Brasil. Martinho Oeda, gosto demais. Só que esse cara, o Martinho Oeda, quem joga um fifim aí sabe o que eu estou falando? É lá no Sofifa, tem um site lá que fala, o cara está com muita moral, está para ir, é para o futebol europeu. Salve, salva vidas, aquele abraço, gente, para cima deles. Vamos, torcida do Vasco, Pedro Raul. Ah, Wesley do Palmeiras. Cara, essa questão do Wesley do Palmeiras, eu acredito mais que isso aí não passou de uma fake news, sabe? Estou acreditando nisso, porque ninguém falou mais nada, morreu por ali. Salve, Patrícia Moreira, tamo junto. Meu amigo, tamo junto. Esse aí, Robson, vou pegar o C. Quem prometeu um time para competir com o Flamengo foi a 777. Eu também acho, eu acho que o maior erro da 777 foi isso, quando o camarada falou isso, mas ainda dá tempo. Só que, essa aí, Robson, eu acredito que de antemão ali vai ser difícil, cara. Isso aí, eles falaram ali, mas não pensaram um pouco não. Eu acho difícil. Boa tarde, Douglas. E sobre o Alex Seixeira, novidade é que está muito próximo de renovar, deve ficar assim, a não ser Douglas que apareça um contrato para ele de fora do Brasil, coisa muito difícil. BKC, é ofensivo, intensidade, marcação alta, trabalha com a base. E outra, Caio, isso aí, é o que a 777 quer. É um treinador que seja assim mesmo, que jogue dessa forma. Galera, nós temos aqui, Gabriel Dias, esse aí, eu queria que saia isso do Vasco, Povê, da Alberto Rata, da Niboda, Francesca, do Estão, é jogador pro Vasco. É, tamo junto. Gente, olha, passamos de 1 hora e 8 minutos de live, conta a honra, toda hora batendo ali 400 seguidores comigo ao vivo. Quero agradecer essa moral e prometer a vocês. Ó, vou ficar ligado, agora para a tarde são 4h10, saiu alguma novidade ali no que envolve Pedro Raul, que envolve o goleiro, que envolve até o Abel Braga, que envolve o técnico, eu venho com vídeos para vocês. Ó, agradecer a todos vocês que fortaleceram essa live, se inscreveram, deixaram o superchat, tornaram-se membro do canal, muito obrigado. a galera que aí deu a moral do like, ajudou demais, e a galera que ali não deu superchat, mas pelo menos, não virou membro, mas ficou comentando, isso ajuda muito, ficou comigo desde o começo, deixando o comentário. Isso aqui, ó, é feito para vocês, muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe cada um de vocês, ó, Papai do Céu, primeiro lugar, permitindo, amanhã, 3 horas da tarde, após o intervalo da Copa, a gente volta. Valeu, galera, forte abraço, tamo junto.